Capitalismo farmacopornográfico. Esse é o termo de hoje do nosso glossário de Paul Beatriz Preciado. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Dessa vez, como vocês viram aí na abertura, a gente vai se debruçar sobre mais um conceito e dessa vez o conceito é tirado do texto junkie. Inclusive, essa edição aqui eu já mostrei no vídeo de abertura dessa sessão de vídeo sobre o Preciado. Ele é da editora Zahar e ele faz parte de uma coleção de outros livros que a Zahar está lançando do autor. Então, estou puxando aqui. Fiquem atentos para quem quiser adquirir. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos. Se inscreve no canal, não deixa de deixar aqui embaixo também o seu comentário, a sua curtida. Não se esqueça de conferir todos os links que estão aqui na descrição. Lembrando dos links do Rafael Leopoldo, que está escrevendo esses roteiros comigo. Está aqui embaixo tudo sobre ele, para você conhecer melhor o trabalho dele como psicanalista, como escritor, como pesquisador. E também um pouco sobre o trabalho do nosso Filosofares aqui, queridinho de sempre. Lá no nosso site filosofares.com.br. Tem tudo lá. Tem textos, tem mapas mentais, tem resumos para estudos. Nós temos plano de aula para professores. E tem a nossa lojinha de produtos físicos com canecas, bótons e camisetas. Dessa vez, eu estou aqui mostrando para vocês a camiseta da estante dos livros do Nietzsche. Cada um desses livros aqui tem um nominho da obra do Nietzsche. Dá uma olhadinha. Ela tem outras cores também, além do amarelo, tá? Então, é um convite para você conhecer os nossos produtos também. Bom, sem enrolação, vamos falar sobre capitalismo farmacopornográfico. Na análise aqui da sociedade contemporânea, Preciado caracteriza o capitalismo como um capitalismo farmacopornográfico ou também como biocapitalismo para descrever uma fase específica desse capitalismo contemporâneo, que é caracterizada pela convergência entre a indústria farmacêutica e a indústria pornográfica. Esse conceito, como eu falei, é lá do texto de Junk, tá? O capitalismo farmacopornográfico teria um início na segunda metade do século XX e ele não estaria no paradigma da produção, como, por exemplo, o fordismo, mas no paradigma da invenção. Não se trata de produção de coisas, mas de produção de ideias, desejos, reações químicas, afetos. O biocapitalismo está composto por dois elementos, como eu falei, tá? Então, farmacopornografia ou pornográfico e biocapitalismo, nesse caso, seria a mesma coisa. Vamos retomar, ele é amálgama de duas coisas. A indústria farmacêutica, como eu falei, e a indústria audiovisual. Esses dois elementos, eles configuram um programa que se caracteriza pelo controle e pela modificação dos corpos e também pela gestão dos desejos e identidades. Esse programa tem a função de controlar os corpos codificados, principalmente como mulher, e causar ejaculação dos corpos codificados como homens. Esse conceito, gente, se relaciona ao de biopolítica, que é um conceito desenvolvido por Michel Foucault, e que se refere às práticas de gestão da vida e da própria população pelos estados e pelas instituições. No capitalismo farmacopornográfico, essa gestão é realizada através de técnicas e tecnologias, como hormônios, antidepressivos, contraceptivos, que são conjugados também com produtos pornográficos, compostos por imagens audiovisuais ou não. Ou seja, as empresas farmacêuticas, elas produzem substâncias que regulam e alteram os corpos, enquanto a indústria pornográfica cria e dissemina imagens e narrativas que moldam os desejos e os comportamentos sexuais. Inclusive, para quem consome pornografia, não é difícil ver que em muitos produtos pornográficos audiovisuais, o sexo, ele está, obviamente, baseado na ejaculação masculina e no domínio do corpo feminino, ou na ejaculação masculina e no domínio daquilo que é tido como feminino e também em outros corpos, mas também tem sido cada vez mais conectado a uso de drogas ou de produtos fármacos, né, que ou prolongam ou que modificam o prazer ou que incitam também o prazer. Preciado sugere que esse capitalismo farmacopornográfico, ele não apenas controla os corpos, mas também ele produz novas formas de subjetividade. As identidades de gênero e de sexualidade, elas são moldadas e reforçadas por essas indústrias, criando novas normas e expectativas. Por exemplo, a disponibilidade de hormônios para a terapia de reposição hormonal ou a transição de gênero, influencia como as pessoas percebem e também realizam as suas identidades de gênero. Da mesma forma, a pornografia influencia as expectativas e os comportamentos sexuais. Não é difícil a gente ver relatos, por exemplo, de pessoas que não conseguem chegar ao prazer porque naquela relação específica, ela estava criando uma expectativa de uma reprodução de uma performance sexual vista em produtos pornográficos. O biocapitalismo, ele é correlato a uma era que a gente chama de toxicopornográfica. Nessa era biocapitalista, o desejo sexual e a doença, eles compartilham a mesma plataforma de produção e de cultivo. Já que haveriam corpos que não estariam vivos ou mortos para a lógica desse capitalismo. Um exemplo desses corpos precários seria uma gama de soropositivos na África. Esses corpos soropositivos lá da África, do continente africano, são como pré-farmacopornográfico porque eles ainda não foram capitalizados pelas indústrias, porque não foi interessante para elas ainda alcançá-los já que lá não é um território onde o capitalismo teria seus domínios. Então a gente tem essa era onde o capitalismo domina, não só o corpo pelos fármacos, mas também o desejo pela pornografia e lugares ou eras em que isso ainda não foi alcançado. Bom, então vamos fazer as citações aqui do final do vídeo para a gente entender nas palavras do autor melhor os termos. Primeiro para a gente entender o termo em si, tá? Lá no texto de Anki ele diz o seguinte. O termo farmacopornografia, ou farmacopornográfico, né? Se refere aos processos de governo biomolecular, fármaco, e semiótico técnico, pornográfico, da subjetividade sexual, dos quais a pílula e a playboy são dois resultados paradigmáticos. Embora esse regime fique raízes na sociedade científica e colonial do século XIX, seus vetores econômicos permanecerão invisíveis até o final da Segunda Guerra Mundial. Ele, eu esqueci de falar, né? Ele fala aqui da playboy, mas é porque, obviamente, ele está estudando um período específico em que a revista editava isso, mas é óbvio que a gente pode fazer uma transposição para o audiovisual da pornografia de hoje em dia, sei lá, para os only fans, para os vídeos de pornografia que estão espalhados na internet também. E agora uma citação para a gente entender os mecanismos do regime farmacopornográfico, tá? É do mesmo livro. O sucesso da indústria técnico-científica contemporânea consiste em transformar nossa depressão em Prozac, nossa masculinidade em testosterona, nossa ereção em Viagra, nossa fertilidade ou esterilidade em pílula, nossa AIDS em triterapia, sem que seja possível saber quem vem primeiro, a depressão ou Prozac, o Viagra ou a ereção, a testosterona ou a masculinidade, a pílula ou a maternidade, a triterapia ou a AIDS. Esse feedback performativo é um dos mecanismos do regime farmacopornográfico. Então, essa junção de pornografia e os fármacos, esse regime da medicação também, eles nunca deram tão certo como tem dado também ultimamente. Vocês concordam, sei lá, o que vocês têm a pensar sobre isso? Deixa aqui nos comentários, tá? E eu vou terminar deixando aqui no final duas indicações de vídeos dessa playlist aqui mesmo, que eu acho que se você não assistiu, você pode voltar e assistir e eu até comparar com esse novo termo, se você já assistiu. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau! E aí E aí E aí Obrigado.